Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho, eu sou o Guilherme e eu sou o Ronen e aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá Tanquinho, olá Tanquinha, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu vou falar três perguntinhas que eu li essa semana. Será que a dieta low carb é segura a longo prazo? Será que a dieta low carb causa deficiência de nutrientes? Comecei a dieta e fiquei gripado. É normal? A gente vai responder a todas essas perguntas no final do podcast, então por isso você tem que ficar com a gente até o final. Mas antes a gente quer deixar uma reflexão para você que sempre nos escuta e a respeito do medo. Você tem medo do quê? Bom, a gente analisando todos esses anos de site e todas as correspondências com os leitores, toda a interação com nossos clientes, a gente percebe dois tipos de medo principais. O primeiro medo é o medo do fracasso. É aquele temor de que, o que meus amigos e família vão pensar quando me verem falhando novamente em mais uma tentativa de emagrecer? Ou então, eu vou me sentir um fracasso se mais essa dieta não der certo? E a gente entende isso, de verdade, porque nós mesmos já tivemos onde você está agora. Então resolvemos arriscar, apostando nossas esperanças em algo que era provado pela ciência. Mas é claro que nunca deixou de ter aquela pontinha de dúvida. Será que isso vai realmente funcionar para mim? Esse é o medo do fracasso que praticamente todas as pessoas têm ao começar uma empreitada nova. A gente está aplicando aqui, por exemplo, da dieta, da alimentação, da mudança de estilo de vida, mas a gente pode ter com qualquer iniciativa. Porém, esse medo é fácil de entender. Todo mundo percebe que ele está lá e existe um tipo de medo mais assustador, porque é mais sutil e até contra-intuitivo. É o medo do sucesso. Porque muitas vezes as pessoas podem estar inconscientemente, ou mesmo conscientemente e não querem assumir, que elas pensam, e quando eu estiver mais magro e todos ao meu redor ainda estiverem gordos, eles vão ver que eu estou julgando o prato deles. Ou então, o medo pode vir na forma de, caramba, será que eu vou ter que comprar todas as roupas de novo? Ou pior, você pode pensar que não deve ser rotulada como uma pessoa fútil, que só pensa em dieta e em academia. Na verdade, é claro que esse medo pode aparecer de outras formas, mas esses são alguns exemplos claros. Então, você pode perceber que esses são alguns roteiros invisíveis. São basicamente historinhas que as pessoas têm na cabeça, que elas contam para si mesmas e que, de maneira inconsciente ou não, como o Rony falou, pode afastá-las do sucesso. A gente tem que superar essas histórias, a gente tem que vencer esses scripts invisíveis para poder ter sucesso nas nossas iniciativas, nos nossos projetos. Então, agora é hora de pensar, será que esse medo, algum dos dois tipos, de fracasso ou de sucesso, está te impedindo de ter os resultados que você realmente deseja? Então, essa frase aqui é para você. Tudo o que você sempre quis está do outro lado do medo. Ou seja, você vai ter que vencer esse medo, o medo do fracasso, de pensar, funcionou para todo mundo, mas talvez não funcione para mim. É o medo de falhar e também o medo do sucesso, o medo de ser estranho, de ser a ovelha negra, de ser a pessoa saudável em um grupo ou em uma casa ou em uma família de pessoas que não são saudáveis, que não valorizam a saúde e a boa forma. Então, essa era a reflexão que a gente queria deixar para você nesse episódio de hoje, mas, conforme prometido, a gente vai responder aquelas perguntas que a gente fez lá no começo do episódio. E, respondendo a primeira delas, a verdade é que não existe nenhum problema em se retirar farinhas e açúcares e outros carboidratos refinados da sua alimentação. Porque se você tem medo de ter deficiência de nutrientes por causa disso, fica tranquilo. Eles não têm um monte de nutrientes. Com certeza não têm mais do que carnes, ovos e vegetais. E, se você tem medo de ficar sem eles no longo prazo, não, também não tem problema ficar sem farinha e açúcar no longo prazo. Como é uma dieta baseada em alimentos naturais e pouco processados por muito tempo, não faz mal. E também, não, não foi tirar a farinha e o açúcar que deixou você com sintomas de gripe. Você não ficou gripado porque começou a dieta. Na verdade, a gente falou mais a fundo sobre esses assuntos em textos completos que foram escritos e publicados lá no nosso site. A gente vai deixar os links desses textos aqui na descrição do podcast. Mas, para adiantar, se você quiser procurar no Google, você pode digitar dieta low carb longo prazo, senhor tanquinho, para achar um desses textos. O outro é dieta low carb e deficiência de nutrientes. E o último deles é gripe low carb. É só digitar esses nomes com a palavra senhor tanquinho do lado. E, só revisando então, a gente falou hoje sobre dois tipos de medo comuns. E a gente espera ter aberto seus olhos para essa questão que é delicada, sutil, psicológica, porém também é importante. Mas, se você ainda tem medo de começar a dieta sozinho, por conta própria, isolado, se você precisa de ajuda, então você pode tirar o seu medo do fracasso comprando o nosso guia cardápio carb. Porque nesse guia, as refeições estão montadas para você e elas vão te ajudar a ter sucesso na sua jornada. E você não tem como não ter sucesso. Esse é um sistema aprovado. E se você achar ainda que talvez para você não funcione, pode tirar esse medo também. Porque se não funcionar, você não paga nada. É simples assim. Se você não começar a ter resultados em 30 dias, é só falar com a gente que a gente devolve todo o seu dinheiro. Você não tem nem que justificar porque está pedindo dinheiro de volta. Então é isso. Conheça nosso cardápio. O link dele também está aqui na descrição do episódio. Ou você também pode procurar no Google Cardápio Low Carb 147, os números 147, para começar a emagrecer ainda hoje. Então a gente se vê num próximo episódio. Por isso é importante que você se inscreva no nosso podcast, para a gente se falar todas as segundas-feiras. Então a gente se vê segunda-feira que vem, do Outro Lado do Medo. Um forte abraço. Do Senhor Tanquinho. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Senhor Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. Do Senhor Tanquinho. 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 Do Senhor Tanquinho.